Vamos falar agora, gente, de uma visita que está prevista para acontecer amanhã aqui em Três Lagoas, uma visita muito importante às instalações da UFN3, porque para esta sexta-feira está prevista a visita de uma comitiva dos governadores, dos governos federal e estadual aqui em Três Lagoas nas instalações da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e a ministra do Planejamento, Simone Tebit, devem visitar as instalações da UFN3 nesta sexta-feira. A previsão é de que o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento Econômico, Geraldo Alckmin, também esteja presente na visita às instalações da UFN3. O prefeito Ângelo Guerreiro foi informado da visita, mas aguarda o dia mesmo para ver se a visita das autoridades será concretizada. Você sabe que eu não gosto muito de falar da UFN3, porque eu gosto de ver a coisa acontecer. Eu sou daquele de falar o que eu tenho certeza. Mas até o então está afirmado a vinda do vice-presidente, da ministra Simone, de uma caravana, o presidente da Petrobras, o governo presente na sexta-feira para poder fazer essa visita até o canteiro. Era para ter vindo, salvo me engano, em novembro, mas suspenderam a visita por conta que já tinham certeza da mudança do presidente da Petrobras. E com isso, agora fizeram essa nova agenda novamente. Então até o então está confirmada, a não ser que houver um outro impasse aí para que eles não venham. Três Lagoas vive expectativa positiva não só para a retomada da UFN3, mas também para o projeto de expansão da fábrica de celulose da Eldorado Brasil. Os dois empreendimentos devem contribuir para uma nova etapa do desenvolvimento industrial e econômico de Três Lagoas. Eu estou confiante, não somente na UFN3, como na segunda fase da Eldorado, que isso vai voltar a ter aquele boom novamente. Não diferente, não diferente que eu estou confiante no contorno aqui do Rodonel, que isso vai nos ajudar e muito. Que até dezembro eles querem deixar pronto, interligando a 158 na BR-262, já é um alívio. E da BR-262 a 158 acima da entrada do presídio, que já tira todo esse volume de carretas na área central do município. Então a UFN3 nós queremos que ela realmente seja concluída. Só concluída? Não. Que ela conclua, mas funcione também. O secretário de desenvolvimento econômico do município, José Aparecido de Moraes, destacou que Três Lagoas deve vivenciar o novo boom industrial com a retomada da UFN3 e a ampliação da Eldorado Brasil. Novas oportunidades de emprego serão oferecidas àquelas pessoas que realmente queiram conquistar de forma digna a sua vida e para os seus familiares. Três Lagoas tem se destacado no cenário nacional e até internacional no que diz respeito em geração de emprego. E mais uma oportunidade. Nós verificamos aí que se você for colocar a retomada da UFN3 e falamos também em retomada, que é a expansão da Eldorado, depois dessa briga judicial toda que está acontecendo, nós estamos falando aí que enquanto estarão no andamento dessas obras, nós estamos falando aí de 15 mil, 20 mil novas vagas de emprego. Então, quer dizer, o município tem se destacado cada vez mais, tem oferecido condições para que realmente essas empresas venham se instalar e queiram progredir cada vez mais aqui no nosso município.